Opa, quer saber quais são os três assuntos essenciais de matemática da banca FGV para o concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como é possível gabaritar, como é possível destravar a matemática da banca FGV. Então família, sem quiri-quiri corococó, sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Olho na tela, três assuntos essenciais de matemática da FGV para a PM São Paulo. Mas antes de a gente entrar aí nos assuntos, vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. Por quê? Para você performar, para você realmente gabaritar a matemática da banca FGV, você precisa aplicar a tríade do método MPP. Ô Marcão, o que seria a tríade do método MPP? Seriam as três técnicas que regem o método. Você precisa muito mais que um curso, eu vivo falando isso. Você precisa de um método. Então a tríade do método MPP são as três técnicas que dão suporte. São as três técnicas que regem o método. Vamos lá. A primeira técnica. Qual seria a primeira técnica? A primeira técnica é o método do I-50. E com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Legal? Então a primeira técnica, ela te ensina a interpretar as questões. Beleza? E por que que tem esse nome, método do I-50? Vamos lá. Você interpretando a questão de forma correta, vou sendo muito sincero, você interpretou a questão ali de forma correta, você já tem ali metade do exercício. Legal? Metade do exercício. Então com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Legal, Marcão, eu sou agoniado. E com a segunda técnica, vamos lá. Com a segunda técnica, que é a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. O que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então de tanto você aplicar esse processo, você acaba aprendendo ali a resolver as questões. Em outras palavras, você vai aprender a forma correta de se resolver o exercício. Qual macete você deve utilizar para determinada questão. Então resumindo a parada, a segunda técnica, ela vai te dar poderes. De você bater o olho na questão e já saber ali o que tem que fazer. E a terceira técnica? E a terceira técnica é a prática. A terceira técnica é a prática. Técnica 2080. O que que significa 2080? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o aluno aqui, ele consegue aprender a matemática para passar no concurso da PM São Paulo. Porque aqui o foco é diferente. Aqui a gente não fica naquela matemática da tia Teteca, na matemática da concorrência. Aqui é direto ao ponto. 20% de teoria, ou seja, a teoria, ela é realmente direcionada para o que interessa. E 80% de exercício. Por isso que aqui você destrava a matemática para a sua aprovação no concurso da PM São Paulo. Porque aqui a teoria, ela é direcionada para o que interessa. Então, juntando aí as três técnicas, com certeza a vitória é certa. Você vai chegar ali no topo, que nada mais é que a sua aprovação. Agora que falamos da tríade do método da MPP, vamos agora aplicar e aprender com o método. Vamos lá, na prática você vai aplicar e aprender com o método. Um pouquinho, né, do que nós ensinamos para o grupo seleto. A galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago. A galera que tem o curso da PM São Paulo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Como é que funciona, família? Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, aplicar a primeira técnica. Para quê? Para interpretar. E como é que funciona a primeira técnica? Qual é o mantra da primeira técnica? Sublinhar para interpretar. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, família, começando aqui o pagode. Interpretando a primeira questão. A questãozinha atual da banca FGV. Vamos lá. Sabe-se que três botas, posso sublinhar para interpretar, custam tanto quanto cinco sapatos. E que dois sapatos, custam tanto quanto três chinelos. O preço de uma bota em relação ao preço de um chinelo é? Então, família, essa questãozinha aqui, eu tirei lá do nosso curso SEX, do SEX FGV, que é um curso de exercícios que nós colocamos lá no curso da PM São Paulo. Então, eu peguei uma amostra desse curso e coloquei aqui para vocês. Então, essa questãozinha aqui é um probleminha de porcentagem. Interpretando aqui a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. E ele está querendo o que nesse probleminha? Ele está querendo saber o preço de uma bota em relação ao preço de um chinelo. Legal. Já interpretei a questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para resolver esse tipo de questão, e para resolver a questão, nós utilizamos a segunda técnica. que é a técnica R. A técnica R, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete você deve utilizar para resolver esse tipo de questão. Então, família, vamos lá. Qual é a forma correta para se resolver essa questão de porcentagem? Essa questão de porcentagem cai no seguinte, é o seguinte tipo, melhor dizendo, é o seguinte tipo de questão de porcentagem. Essa questãozinha, ela cai no seguinte tipo de questão de porcentagem. É a questão de porcentagem que não dá o valor. Você não tem nenhuma referência aí. Você não sabe o preço da bota, você não sabe o preço do sapato, você não sabe o preço do chinelo. Então, é o tipo de questão que não te dá o valor. Então, para resolver esse tipo de questão que não dá o valor, você vai usar o famoso 100. Então, esse é o macete que você vai utilizar para resolver esse tipo de questão que não dá o valor. Então, probleminha de porcentagem que não dá o valor, probleminha de porcentagem que não dá o valor, esse tipo de questão você vai usar 100 para o 100. Olha como a questão vai ficar fácil. Vamos lá. Começa aqui na bota, não é isso? Você vai ter como referência sempre o início. Ele começa falando aqui da bota. Ele fala que três botas custam tanto quanto cinco sapatos. Então, o primeiro personagem aqui é a bota. Então, você sempre vai se guiar pelo início. Então, o primeiro é a bota. Então, eu vou considerar aqui o valor de uma bota seja quanto? R$100. Eu vou considerar que o valor de uma bota... Vou melhorar aqui a bota. Uma bota custa... R$100. Aí, olha como o problema vai ficar fácil. Vamos lá. Três botas custam tanto quanto cinco sapatos. Então, resolvendo aqui a parada. Então, cinco sapatos custam... Equivalem a R$300. Uma bota é cem, então três, R$300. Então, cinco sapatos custam R$300. Então, um sapato vai custar quanto? Moleza. R$300 dividido por cinco vai dar R$60. Então, um sapato custa R$60. Aí, vamos lá. Qual é a outra brincadeira que ele fez aqui? Ele fala que dois sapatos custam tanto quanto três chinelos. Então, dois sapatos equivalem a três chinelos. Então, vamos lá. Três chinelos custam quanto? R$120. Porque equivalem a dois sapatos. Então, o preço de um chinelo vai ser R$120 dividido por três, que vai dar R$40. Aí, eu mato o problema. Ó. Aí, eu mato o problema. Volta lá na pergunta. Ele está querendo o seguinte. Ele quer saber o preço da bota. Ele quer saber o preço da bota em relação a um chinelo. Então, o preço da bota em relação ao chinelo, ficou muito claro que a bota custa R$60 a mais. Ela custa R$60 a mais. A bota custa R$100 e o chinelo R$40. Então, R$60 a mais. Só que ele quer saber isso daí em porcentagem. Aí, você vai fazer a regrinha de três. R$40, que é o valor do chinelo, que é o valor inicial, vai estar para 100%. Regrinha de três. E R$60 vai estar para X. Acabou. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar 40X igual a 6.000. X é igual a 6.000 dividido por 40. Pou, pou. 600 dividido por 4 vai dar 150. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Olhando ali, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, esse é o bizu. Não deu o valor. Não deu o valor. Você vai jogar o 100. Legal? Não deu o valor. Você vai jogar o 100. Então, primeira questãozinha da nossa aula foi para a conta. Passamos agora para a próxima questão. A densidade populacional de uma região ou país é a relação entre o seu número de habitantes e a sua área em quilômetros quadrados. Uma escala de densidade populacional é dada a seguir. Então, é um probleminha sobre tabelas, né? Interpretação de tabelas e gráficos, né? É um assunto que sempre cai na prova da PM. E essa questãozinha também eu tirei lá do nosso curso. Peguei lá essa questãozinha para mostrar para você que o nosso curso está atualizado. Que lá no nosso curso, realmente, nós trabalhamos com foco na banca FGV. Legal? Então, todo mundo está vendo aqui a tabelinha e complementando aqui a questão. Deixa eu sair daqui para complementar aqui a questão. Vamos lá. O município de Paulínia tem 140 quilômetros quadrados e uma população de 112 mil habitantes. Na escala dada, a classe do município em relação à densidade populacional é... Então, família, interpretando aqui a questão, através do método 250, ficou muito claro que é um probleminha de escala, né? É um probleminha de razão, né? É um probleminha de razão envolvendo aí a ideia de densidade... A ideia de densidade populacional. A ideia de densidade populacional. Então, interpretando a questão, eu já sei qual é o assunto e eu já sei o que o probleminha está pedindo. Qual é a classe do município em relação à densidade populacional? Então, já interpretei a questão, já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. E, para resolver, nós vamos utilizar a técnica R. Técnica R, ela te ensina a forma correta para se resolver a questão. Então, qual seria a forma correta para se resolver essa questão? Seria a aplicação da fórmula. Ou seja, para você encontrar a densidade populacional, existe uma fórmula. E, nessa questão, ele foi legal, porque ele te deu a fórmula. Olha lá no início do problema. Ele fala que a densidade populacional de uma região é a relação, ou seja, é a divisão entre o número de habitantes e sua área em quilômetros quadrados. Então, ele te deu aqui a fórmula. Legal? Então, colocando no papel, como ficaria isso daí? Cabeça de gelo. Vem comigo. Densidade populacional é igual. É igual ao número de habitantes dividido pela área ao quadrado. Aplicação de fórmula. Densidade populacional é igual ao número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Aí é só aplicar a formulazinha. Goiabado. Ó, questãozinha argentina. Número de habitantes está aqui, ó. 112 mil. 112 mil. Dividido pela área. 140 mil. Facão no zero, ó. Pou, pou. Tudo lindo. Vai ficar 11. E 200. Dividido por 14. Faz essa quantia aí para ajudar o tio Marcão. Quanto é que dá? 11 e 200. Dividido por 14. Isso daí vai dar, Marcão. 800 habitantes por quilômetro quadrado. Aí você vai olhar lá em qual classe se encontra essa densidade. Pô, 800 está aqui, ó. Está entre 500 e 1.000. Então é classe alta. Olhando ali as opções, gabarito letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Como é possível, sim, aprender a matemática da banca FGV? De boa. Vocês perceberam, né? Ficou muito claro aqui. Vocês perceberam. Nessas duas primeiras questões. Que é possível, sim, aprender a interpretar e resolver as questões de matemática da banca FGV. Mas, claro, desde que você tenha acesso ao método, há um método, há um método, você tem acesso ao método, igual o que o nosso aluno Elton utilizou para ser aprovado no concurso da PM São Paulo. Cara, eu estou colocando esse depoimento aqui em várias aulas. Estou repetindo. Por quê, cara? Esse depoimento é sensacional. E você tem que mentalizar exatamente isso aqui, ó. Esse dia aqui, ó. Você tem que mentalizar isso na sua mente. Você assinando lá a posse. Legal? Olha o depoimento. Vamos lá. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês, não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática. E o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura. Agora, sou PM São Paulo. Olha que legal. Isso realmente não tem preço. E isso mostra que o método funciona. E que realmente estamos no caminho. Sensacional, né, família? Gostaram desse depoimento? Quer ser o próximo? Quer aprender mais macetes que sempre funcionam para a prova de matemática da PM São Paulo? Quer aprender? Então, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM São Paulo. E nesse curso, você terá acesso a tudo isso. A tudo isso que eu vou falar para você agora. Olha que bacana. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, para relembrar toda aquela matemática da tia Teteca. Vai ter acesso ao módulo completo de matemática, de acordo com o seu edital. Vai ter acesso ao módulo de raciocínio lógico. Vai ter acesso, o mais importante, a um suporte, tira dúvida do aluno, você não está sozinho. E mais quatro bônus. O primeiro é um curso de exercícios, focado, obviamente, na banca FGV. O segundo são cinco simulados no sistema Training Time, focados na banca FGV. Pô, Marcão, que nomezinho interessante, que nome é esse daí? Estou curioso. Training Time, né? São simulados que retratam a realidade da prova. Você vai ver, você vai vivenciar, melhor dizendo, a adrenalina da prova. Por quê? O simulado é temporalizado, né? E você acaba ali tendo aquela sensação que realmente você está fazendo a prova. E o bônus três é um e-book, né? Virou moda agora, né? E-book. É um e-book com 528 questões comentadas em PDF. E o bônus quatro é mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. É isso aí. E a matemática, né? É simples. Se somarmos aqui todos esses valores, e aqui, ó, nem tem valor, né? Porque é incalculável. Pô, seu curso vai sair por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso pelo valor promocional de 12 de 26,58. É isso aí. O Júnior está colocando aqui o link agora para você não perca tempo. O edital está aí, tá? E essa é a oportunidade de você virar o jogo com a banca FGV. Tá legal? Enquanto você vai clicando aí no link, né? Vai trocando aquela ideia aí com o Júnior, tá? O link do curso está aí, ó, no chat. Eu vou mostrar para vocês o curso por dentro. Né? Já virou uma máxima aqui nas nossas aulas. Para você acreditar que tudo que eu acabei de falar vai estar aqui no seu curso. Está aqui o seu curso, as disciplinas. Temos aqui o vídeo de introdução ao curso. Temos aqui o módulo de matemática básica. Aí você vai clicar e vai ter aqui as aulas, tá? Aí você vai clicar aqui na aula. Olha lá. É bem fácil. Clicou, vai aparecer o vídeo para você maratonar. Vai ter o material da aula abaixo do vídeo. E lá no finalzinho é o suporte tirar dúvida, né? Como é que você vai fazer? Vamos supor que pintou uma dúvida aqui. Você vai colocar lá o assunto, adição, subtração. E aqui você vai colocar a sua dúvida. Né? Se tiver que anexar alguma coisa, você vai anexar. E depois vai lá e enviar, ó. Um abraço. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. Geralmente, nós respondemos no dia seguinte, tá? Mas damos sempre um lastro aí de 72 horas, caso aconteça algum imprevisto. Mas geralmente, como eu falei, no dia seguinte, nós respondemos aí a sua dúvida. Né? E assim, é com todas as disciplinas. A matemática, a mesma coisa. Tá lá, ó. Sei lá, vou clicar aqui numa aula qualquer, ó. Média aritmética. Vou clicar aqui na aula. Vai aparecer a aula, o material. E lá embaixo, o suporte. Tá? Tudo tem suporte. Você não está sozinho. E, cara, a coisa vai acontecer. Mas, pra acontecer, tem que acreditar. É aqui, ó. Agoniado. É o curso de exercícios. Vai chegar a hora. Tá aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Na aula. Olha lá. Já vai ter acesso aqui ao curso. Vai ter o material e lá embaixo o suporte. Legal? Beleza? Então, família. Esse é o nosso curso. Essas são as armas, né? Que você terá adquirindo o nosso curso. E, com certeza, a vitória é certa. Se você seguir aqui a nossa metodologia, a vitória é certa. Tá? Vou deixar aqui o telefone de contato do Júnior. 021-9702-99443. Quer ter mais informações? Adicione ele aí. Colocamos também o link do curso. Aqui na descrição do vídeo. Tá? E agora é com você. É só clicar. Não perca tempo. O curso está sensacional. E vamos juntos rumo à sua aprovação. Legal? Próxima questãozinha na tela. Vamos lá. Para cima. Mais uma questão da FGV. E essas questões foram tiradas lá do nosso curso. Estou dando aqui uma amostra de que realmente o nosso curso é focado na FGV. Isso aqui são questões do nosso sexo, do nosso curso de exercícios. Então, vamos lá. Três funcionários de um escritório foram designados para digitar todos os documentos de um antigo processo. Então, sublinhar para interpretar. E levaram nessa tarefa oito horas e quarenta minutos. Se dois funcionários a mais tivessem sido convocados para juntar os outros nesse trabalho, o tempo de digitação teria sido reduzido, hein? Então, família, interpretando a questão através do método dos cinquenta, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de regra de três. É um probleminha clássico de regra de três. Por quê? Eu estou comparando ali as grandezas. Eu estou comparando pessoas com o tempo. Eu estou comparando ali grandezas. E quando você compara, o probleminha é de regra de três. Legal? Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Então, é um probleminha sobre regra de três. Legal? E para resolver esse tipo de problema, aí já entra na jogada a segunda técnica, que é a técnica R, que vai te ensinar a resolver esse tipo de problema. Qual macete eu devo utilizar para resolver um probleminha de regra de três simples? Marcão, você vai usar o método da regra dos sinais. Pô, Marcão, aprendi negócio de seta, né? Tinha teteca, né? A concorrência. Eu estava vendo aqui vários vídeos na internet, cara, botando negócio de seta para cima, seta para baixo. Cara, não precisa nada disso. Sai disso aí, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Vem comigo. Vem comigo, que eu te mostro o caminho correto para você ser aprovado. Vamos lá. Montando agora aqui a nossa regra de três. Três funcionários. Três funcionários levam o quê? Oito horas e quarenta minutos. Pô, oito horas... Vou ter que passar tudo para minuto. Oito horas, oito vezes sessenta vai dar quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e oitenta mais quarenta vai dar quinhentos e vinte. Vai dar quinhentos e vinte. Então, três funcionários levam quinhentos e vinte minutos para fazer determinada tarefa. Aí, o que vai acontecer? Dois funcionários a mais tivessem sido convocados para realizar esse trabalho. O tempo de digitação teria sido reduzido, hein? Então, eu vou agregar aqui mais duas pessoas. Então, eu não tenho mais três, eu tenho cinco. Então, a pergunta é justamente essa, né? Para matar o problema, né? Para resolver o problema, eu tenho que descobrir quanto tempo essas cinco pessoas levariam. Legal? Para saber o tempo de quanto tempo de digitação teria sido reduzido, eu preciso saber quanto tempo esses cinco funcionários fariam esse serviço. Agora, vamos lá. Como é que a gente resolve a regra de três? Simples. Qual é o bizu? Regra dos sinais. Pega a visão. Olha como é fácil. Sinais iguais. Sinais iguais. Você cruza. Se os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Só isso. Três funcionários, quinhentos e vinte minutos. Cinco funcionários. Vamos lá. Eu tenho uma quantidade maior de pessoas. Vamos lá. Se eu tenho mais pessoas, eu vou levar mais ou menos tempo? Coloca aí no bate-papo. Eu tenho mais pessoas executando a tarefa. Eu vou levar mais ou menos tempo? Pô, Marcão. Eu vou levar menos tempo. Se eu tenho mais pessoas, eu vou levar menos tempo. Acabou. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. Você vai multiplicar em linha. Cinco vezes x, cinco x. Isso é igual a três vezes quinhentos e vinte. Três vezes quinhentos e vinte vai dar mil quinhentos e sessenta. Vai dar mil quinhentos e sessenta. Então, cinco x é igual a mil quinhentos e sessenta. X vai ser igual a mil quinhentos e sessenta. Dividido por cinco. Que vai dar trezentos e doze minutos. Minutos. Legal? Trezentos e doze minutos. Então, o tempo seria reduzido em quanto? Aí eu vou diminuir aqui. Quinhentos e vinte. Menos trezentos e doze. Eles faziam, o tempo que os funcionários levavam era esse aqui. E depois passou a ser esse daqui. Então, teve uma redução. Vamos lá. Redução de quanto? Eu vou fazer aqui a continha. Dez vai dar oito. Vai dar zero. Dois. Duzentos e oito minutos. Então, duzentos e oito minutos. Deixa eu sair daqui. Fiquei até em cima do negócio. Duzentos e oito minutos correspondem a quantas horas? Aí você vai dividir. Você vai pegar duzentos e oito. E vai dividir por sessenta. Porque uma hora tem sessenta minutos. Então, duzentos e oito. Dividido por sessenta vai dar três. Três o quê? Horas. Três vezes sessenta vai dar duzentos e oitenta. Vai dar duzentos e oitenta. Vai dar cento e oitenta. Cento e oitenta para duzentos e oito. Está faltando o quê? Vinte e oito. Vinte e oito o quê? Minutos. Então, duzentos e oito minutos corresponde a três horas e vinte e oito minutos. Olhando ali as opções. Gabarito letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Essa aula acabou, mas como sempre, eu tenho um presentaço para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Então, cara, entre agora mesmo para o nosso grupo VIP da PM São Paulo. Porque daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo para você. E claro, entre em contato com o Júnior, caso você tenha alguma dúvida. 9702-99443. Tem alguma dúvida? Quer ter mais informações? Cara, entre em contato com ele, que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Está com dificuldade para comprar o curso, tudo mais? Vai lá, que ele vai te ajudar. Beleza? E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.